Oh baby, hoje eu canto a ilusão, não tá cheio, olha, deixa o like, yeah, e o que? Minha voz uma razão, pra você voltar, oh baby Olá, pessoas brilhosas, Andy Malemolente, sejam bem-vindos de volta ao meu, ao seu, ao nosso, tchê tchê E hoje é o seguinte, vocês votaram e eu trouxe bombar, o novo e no ar bombar Será que essa fórmula é diferente da antiga? Como que ela reage no cabelo? E aí, funciona ou não funciona? Hoje você vai saber tudo sobre essa linha Se você pediu essa resenha, já deixa o like contra a curiosidade Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vinda, inscreva-se, assine as notificações Pra saber que dias que eu apareço aqui com um vídeo novo E se você ainda não me conhece, meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduando em Tricologia e Cosmética E aqui nesse canal eu falo tudo sobre o universo cabelístico Então é o seguinte, lá no ano, deixa eu ver que ano que foi que eu fiz a resenha desse no ar bombar Lá em 2017, olha só como faz tempo, eu testei a linha no ar bombar E a linha no ar bombar, ela sempre foi focada no fortalecimento e no crescimento capilar Ela é uma linha que ela continha e ela ainda contém biotina na sua fórmula E ela sempre foi uma linha muito polêmica, porque muitas pessoas amavam e muitas pessoas odiavam A inoar bombar, ela foi reformulada e o que a gente tem de diferente hoje nessa linha? Hoje ela se chama Inoar Bombar Super Vitaminas, existe também a Inoar Bombar Coconute Que é a linha de coco, que eu também vou trazer resenha pra vocês Então se você quer resenha, deixa eu likeando brilhosidade aqui e comente Se você quer, se você ama, se você odeia, comenta aqui pra mim, fala tudo E aí ela fala aqui que ela é uma linha super hidratante, mega potente Que fortalece, amacia, recupera e contém um crescimento comprovado Ela fala que ela contém biotina, eu amo tudo que tem biotina pro meu cabelo, faz super bem Meu cabelo realmente tem um desenvolvimento muito melhor com biotina É muito importante pro crescimento de unhas e cabelos Então falou biotina, eu falo o que? Eu quero! Biotina, óleo de rícino também, né? Que auxilia aí no crescimento, vocês sabem Todo mundo gosta de usar óleo de rícino, meu Deus, eu amo Só que o óleo de rícino aqui é diferente porque ele tá diluído na fórmula Então tem outras coisas, não é o óleo de rícino puramente puro Que você vai aplicar no seu couro cabeludo, tá? É diferente E aqui um blend de manteigas Essa linha, ela é toda liberada noilopu Ela é vegana, ela ganha o que? O nosso selão bilhinha de qualidade Que aliás, a bilhinha tá sumida, hein? Deixa eu ver se eu achou ela por aí Ela tá sumida, ela tá muito rebelde Ultimamente ela não quer aparecer aqui no canal Pessoal, eu tava com muita saudade de você Perguntando por que você não apareceu aqui no canal mais É, gente, eu quero uma exploração Minha mãe não tá me pagando, nem pagando meus banhos É muita exploração Então eu recuso a participar desse canal Sem que o meu cachê de biscroque seja pago Então vocês podem já deixar o like aí Falando que é o cachê de biscroque pra bilhinha Não é mesmo, né? E antes de começar a resenha Eu quero mandar uns beijos especiais aqui Primeiro, quero mandar um beijo pra Thaís Sampaio Que ela falou que ela não faz aniversário Mas que ela quer um beijo da brilhosa Gente, a Thaís Sampaio é uma seguidora minha Que já foi atrás de mim de Beauty Fair Muito especial Um beijo, Thaís, pra você Esse papagale é fora Beijo pra você, Thaís Ó, e tem um beijo enorme aqui que eu vou mandar Em Daniela Araújo Que mora em Campina Grande Tá pedindo um beijo pra Daniela Pra sua filha, pra Maju E pro filho João Lucas Beijo, ó Gente, um beijo especial pra vocês E se você quer que eu mande um beijo pra você Tá chegando seu aniversário Numa razão especial Mas não tava comemorando nada de especial Nessa quarentena Não tem problema A gente manda beijo da mesma Do mesmo jeito Então deixa aqui embaixo nos comentários Então vamos lá Começando aí com o shampoo do Inuar Bombar Pra quem tava me perguntando Carol É verdade que o Inuar Bombar O Inuar Vai pra lá Vai pra cá O Inuar Bombar, Carol Ele não é mais liberado O low pool Quer dizer que agora ele tem um sulfato forte Na sua fórmula? Não, gente Isso não é verdade O Inuar Bombar O shampoo continua sendo liberado O low pool Existe aqui o sulfato fraco Que é o de sódio Um laurete sulfate Não confundo com laurete sulfate Somente larete sulfate Ele é um sulfato forte O de sódio Um laurete sulfate Ele é um sulfato fraco Inclusive Nesse mês de agosto Eu vou liberar pra vocês Um curso Que vai custar bem baratinho Vão ser dez aulas Falando só sobre formulação Para leigos Certo? Vai custar em torno de Trinta Trinta e dois reais Que você vai poder assistir Pra você poder desvendar Realmente É o que que tem Nas fórmulas Certo? Então provavelmente Vai vir aí no meio Para o final do mês de agosto Se você tem interesse De fazer esse curso Lembrando que é um curso Para leigos É um curso profissional Certo? Então deixa aqui embaixo Nos comentários E assim que sair Eu aviso vocês Então vamos lá O que que a gente tem Nessa fórmula Do shampoo A gente tem biotina Panthenol Óleo de rícino E a que promete É fortalecer E amaciar os fios O shampoo Ele tem um cheiro Bem gostoso Que me lembra muito O shampoo antigo Do Inuar Bombar É bem perfumado Ele contém Praticamente assim A mesma consistência Do Inuar Bombar Antigo Ele não é um shampoo Tão pesado Assim denso É um shampoo Um pouco mais líquido E é um shampoo Perolado Agora é o seguinte Esse shampoo No meu cabelo Ele deixa o cabelo Um pouco ressecado Nos últimos tempos Aí eu tenho falado Para vocês Que os shampoos Os shampoos low pool Tá tendo um probleminha No mercado Antigamente Quando surgiu o low pool Os shampoos Eu conseguia utilizar Normalmente Porque meu couro cabeludo É oleoso Que o que? Frita a coxinha Exatamente Então eu conseguia utilizar Com mais facilidade Porque os shampoos Eram mais hidratantes Hoje no mercado As marcas Elas são meio Bem espertinhas O que que elas fazem? Elas colocam sim Os shampoos liberados Do low pool Porém com um pH Mais alto Para fazer uma limpeza E aí o que que acontece É que esse pH Costuma abrir Muitas cutículas E deixar o cabelo Muito poroso Deixa o cabelo ressecado Então esse shampook Do Inuar Bombar Li muitos comentários Na internet Super elogiando Nossa ele é maravilhoso Meu cabelo realmente Promoveu um crescimento Eu gostei muito dele Mas vi muitas pessoas Também reclamando Falando que o cabelo Ficou muito ressecado Então assim Para o meu cabelo Que é bem oleoso mesmo Frita a coxinha Ficou ressecado Achei que ficou um pouco Duro assim né Não gostei muito Mas a minha esperança Ainda era O condicionador Que viesse com essa Condicionança Do condicionamento Que condiciona Os nossos fios Para trazer um resultado De cabelo mais emoliente Lembrando que lá em 2017 Quando eu testei essa linha Essa linha estava No auge do sucesso E ela tinha uma Máscara hidratante Que era muito famosa Aliás essa máscara Em vários tops Eu botei ela Ela era uma máscara Muito boa A máscara do Bombar E ultimamente Eu não tenho mais visto Essa máscara Se você viu essa máscara Comenta aqui Porque eu não estou lembrada Eu não vi essa máscara Quando eu comprei esse kit Eu só vi realmente Shampoo condicionador Não tinha a máscara do Bombar Infelizmente Mas vamos lá agora Para o condicionador Condicionador totalmente liberado No pool E aí ele tem esses mesmos ativos Ele tem um blend aqui De manteiga de cacau Manteiga de karité Ele tem um óleo de abacate Também O óleo de coco Se você ama a linha Com óleo de coco Bem vindo Biotina Óleo de abacate Está tudo nessa fórmula Se você não gosta Corre Corre Três dias e três noites Como diz meu amigo Denison Porque realmente Pode ser Se você não curta Essa linha Mas aí Eis que surgiu Uma coisa muito intrigante Quando eu fui fazer O teste Desse condicionador Que é o seguinte A fedorencia Não Não dá Não é possível Parece que está estragado Gente O vencimento Da minha linha Ela é em 2022 Ou seja Ela é uma linha De fabricação Nova Que vai vencer Somente em 2022 Mas está podre Vou falar para vocês Que o cheiro Parece cheiro de estragado Eu até assisti A minha resenha do Inuar Antiga Para ver se realmente Tinha esse cheiro De podre De azedo Parece que está estragado Não é podre de esgoto Parece que está estragado Sabe a banana que sempre Fica estragado Sabe fruta estragado Aquele cheirinho de estragado De fruta Sabe não é estragado de esgoto É fruta Passou a fruta Joga fora Então Tem essa fragrância Eu até assisti Minha resenha antiga Como eu estava falando Para vocês Para ver realmente Se tinha essa fragrância E na época Eu elogiei Falei que ela era muito cheirosa Eu acho que ela lembra mais A fragrância do shampoo Vi muitos comentários Nas redes sociais De muitas pessoas elogiando Nossa essa linha é muito cheirosa É muito gostosa E outras pessoas falando assim Eu cheirei É podre Não use Então o que eu tenho Para dizer para vocês É o seguinte Eu ainda quero trazer um vídeo Comentando sobre isso Esses cosméticos Mais naturais Infelizmente As fragrâncias São muito diferentes Do que a gente está Acostumado Eu sou acostumada Com você tomar banho Sair cheirosinho Com cheiro de perfume gostoso Com uma fragrância gostosa De shampoo Shampoo, condicionador, máscara Eu gosto dessa fragrância Eu gosto de sair cheirosinho Eu entendo que Bom, eu achava Todo mundo gostava De sair cheirosinho no banho Não vou falar Que tem gente Que gosta de sair fedendo do banho Não Se a gente toma banho Para sair cheirosinho Não é mesmo? Se tem alguém Que gosta de sair fedendo do banho Aí eu não sei Tá? Mas só estou cascão Realmente da turma da Mônica Que gosta de sair sujinho Não gosta nem de tomar banho Mas quando a gente toma banho Da fragrância gostosa De um chá sair com cheiro de limpinho Eu não vou comprar um produto Para sair cheirosinho podre Depois Obviamente que não Porém É o seguinte Muitos desses cosméticos Eles saem da fábrica Com um cheirinho Mas por ele ser O produto um pouco mais natural Digamos assim Óbvio que ele não é natural Ele não foi feito na Mata Atlântica Lá no meio da selva Com pessoal fabricando lá no meio da selva Não é assim que funciona Porém esses ativos Eles têm uma fonte mais natural Digamos assim Inclusive a Inuar fala aqui Que é um produto botânico E vegano Então não existe uma lei Que tenha regulamentação De o que é botânico Tá? O que é natural Então cada marca entende Como quiser Então a Inuar Ela deve ter lá o protocolo dela Do que é mais natural Porém Alguns desses produtos Saem da fábrica Com cheirinho gostosinho E chega já no mercado Pra gente Ou chega na prateleira Na fedorência Porque a fragrância já modificou Então assim gente Eu creio Que a minha fragrância Apodreceu com o tempo Infelizmente é um produto Que tá na validade É um produto de litrão Mas que já tá fedendo E assim É praticamente impossível Nossa é muito fede Fede muito Mas enfim Apliquei no cabelo Condicionador Ele tem uma consistência Bem molinha É um produto branquinho E aí você aguarda um tempinho Aqui a Inuar Não especifica esse tempo Por ser um condicionador É um produto de enxágua E rápido No chuveiro E aí depois você enxágua Realmente assim Meu cabelo fedeu 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 Já iria reprovar Inuar Em todos os aspectos Desse vídeo Falei fedeu Não gostei de shampoo Condicionador Fedeu Tá na fedoreza Não serve pra mim Inuar Cadê minha máscara de gás No quesito Fragrância do condicionador Inuar Tá reprovado Não tem condição Só se você comprar Uma máscara dessa aqui Que inclusive No momento que nós vivemos Calha muito bem Graças a Deus Que eu tenho essa Que eu já tinha comprado E aí depois disso Você enxágua Retira o produto todo Do cabelo E o que eu senti Foi realmente Um efeito muito desmaiado Que era o efeito Que o antigo Inuar Bombardava no meu cabelo Então isso eu gostei O cheiro de fedidinho De fruta podre Diminuiu bastante Óbvio Certo Porque meu cabelo É um cabelo mais poroso Então vão ter cabelos Que vão fixar mais a fragrância Vão ter cabelos Que não vão fixar tanto Eu tô cheio de baby hair Aqui que já tá adolescente É que já cresceu Tá um pouco isso aqui E aí quando o cabelo Já tava secando Naturalmente O cabelo ficou muito bonito Diminuiu muito o frizz Ficou muito brilhoso Ficou muito sedoso Ficou muito Muito malevolente Muito bonito mesmo Inclusive até algumas partes De trás aqui do meu cabelo É começaram a definir Que meu cabelo é ondulado Ele definiu legal o cabelo Então assim Inuar Por isso aqui Que vocês não foram reprovados Nesse vídeo Tá Mas venhamos e convenhamos Que em relação a fragrância Alguém vai ter que dar um jeito Nisso né gente Porque você compra um produto E você quer realmente Que aquele cheiro E aquela consistência Continue ali né Eu acho que os testes Que existem em laboratórios Os testes que todos Esses produtos passam Que existe o protocolo Nas fábricas Eles são pra isso mesmo Pra alteração de temperatura Ah Carol Ele pode ter ficado quente Ele pode ter ficado no frio E aí ele mudou A temperatura E aí ele modificou a fragrância Pode acontecer Pode acontecer Pode Mas por conta dos estudos Que são feitos Em laboratório Antes de lançar o produto É pra reduzir Esse tipo de modificação Na fórmula Meu cabelo secou Totalmente livre de frizz Bonito Sedoso E ele deu um efeito Pro meu cabelo De hidro reconstrução Ou seja Você pode colocar ele Dentro da etapa De hidratação Ou de reconstrução Do seu cronograma Pra quem tá focado No projeto crescimento E fortalecimento capilar E faz no ou low pool Vai curtir essa linha Eu creio que a minha apodreceu Não sei se a de vocês Também passaram por isso Eu recebi relatos De pessoas que cheiraram Na gôndola aí do mercado Ou nas lojas E sentiu esse cheiro ruim Então alguns provavelmente Já estão fedendo Eu quero falar pra Inuar Que é um produto Que tá meio aprovado Eu acho que O condicionador Ele conseguiu suprir Muito bem O ressecamento Que o shampoo me deu O shampoo lavou Além do que devia lavar Ressecou o cabelo Mas o condicionador supriu Então é uma linha assim Que no final No resumão Eu gostei E o final também O que que aconteceu Como o meu cabelo Secou E o meu cabelo É um cabelo mais poroso A fragrância Graças a Deus Não Jesus amado A fragrância Não fixou Porém se o seu cabelo É um cabelo mais natural É um cabelo que fixa Muita fragrância Pode ser que Se estiver fedendo Você não vai curtir Então infelizmente Assim como no Brasil Nesse momento A gente tá comprando Produtos online Não tem muito como A gente ter um controle Sobre isso Sobre o estoque Como esse produto Foi armazenado Ou não Então assim Eu sei que o meu De quando eu comprei Ele ficou guardadinho Num lugar totalmente livre De calor E livre de frio Contanto que a coloração dele Não foi modificada Certo? Ele continua com a coloração Branquinha Realmente a fragrância É que tá fedoresta demais Não dá Mas gente Olha Fiz o meu babyliss Aí quando eu tava Fazendo a minha chapinha Obviamente Subiu um pouco Dessa fragrância Desagradável Mas Depois disso Parece que ela se transformou Parece que com calor Ficou a fragrância Mais antiga Que tá no fundinho Desse noir bombado Então No final disso tudo Tá aprovado Quase Que Quase Que foi reprovado Mas eu curti Diminuiu bastante o frizz E trouxe um efeito Incrível De encorpamento De pontas Então Meu cabelo seco Naturalmente Tava bem encorpado Bem bonito Sabe Ele desmaia o fio Mas ele traz esse resultado De reconstrução Não é uma reconstrução Super potente Mas é uma reconstruçãozinha ali Que ao longo do tempo Faz efeito Principalmente pro cabelo Quebrar disso Então eu gostei Encorpou bastante A minha ponta Ficou brilhoso Ficou sedoso Tá muito bonito Falta realmente A ir no ar Resolver essa questão aí Não sei se foi questão Só do meu lote Eu acho que não Porque eu já vi Algumas pessoas reclamando Mas já vi outras pessoas Também elogiando a fragrância Então Pode ser que tenha ocorrido Essa alteração Que não era Pra ter ocorrido Então é o seguinte Gostei Tá aprovado Se você curtiu essa resenha Se você tava procurando Em no ar Aqui nesse canal Já deixa o like No brilhosidade Se você ama em no ar Quer que eu traga mais resenhas E você quer cronograma em no ar Deixa aqui embaixo Comentário Aliás Hoje vocês vão deixar Tudo aqui nos comentários Hoje vai ser o vídeo Mais comentário De todas as ecas Todo tempo nesse canal Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau